A palavra é, ministro. Não deve ter um desafio para o Brasil, um desafio muito grande para o Brasil. Para o Brasil e para o mundo, né? Isso é bom, né? Vamos vencer. O que a Tainá apurou que estes dois membros aqui, né? Do governo estadual e o de Mascovas devem trazer para a pauta desta reunião. Eles vão pedir para o ministro da Saúde para passar um apoio para a Butanvá, aproveitando justamente aí essa linha de que uma vacina produzida a 100% assunturado não vai depender de insumo farmacêutico vindo de outro lugar, por exemplo, e por isso não deve atrapalhar o Plano Nacional de Imunização a tragos, assim, dependendo de outros países. A missão hoje aqui em São Paulo foi acompanhar o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga, começou 8h30 da manhã na Fiesp e logo após o almoço na Santa Casa de Misericórdia e terminando no Instituto Butantã.